Oi pessoal, hoje eu vou mostrar mais coisas que eu fiz na quarentena E se inscreve no canal e clica no sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo e não sai daí Oi pessoal, vai começar mais um vídeo do vídeo da Rafa Primeiro eu vou mostrar esse desenho Olha, eu tô regando Eu dei uma flor e eu fiz ela em uma grama Aí eu fiz um bolso, colei aqui atrás e fiz um regador Aqui tem a água e a água caindo Que aí é pra aparecer e tá regando É bem fácil de fazer Aí você guarda no bolso e isso é bom Agora eu vou mostrar o meu mural de desenhos Aqui eu fiz várias coisas Aqui eu fiz duas bonecas Aqui eu fiz uma borboleta Aqui eu escrevi quantos anos eu tenho O nome inteiro Aí tá escrito bom dia, boa tarde, boa noite Aqui são corações Aqui também mais um coração Eu fiz cinco assim com três coisas em volta Esse polvo Esse desenho de friturrado Com arco-íris Aí aqui tá falando o meu bicho preferido E esse é a RPCS Que são as minhas iniciais E eu também fiz uma girafa Que eu fiz com a mão Assim E também tem esse pato Que fica a mão assim Outro lado do quarto Eu fiz essa flor aqui, olha Que eu fiz as pétalas Aqui no verso de circo Eu fiz outra flor Só que tá com o olho grande Porque sem querer eu risquei Aí tem um roxinho E aqui Aí aqui também tem um coração Que aí tá o alfabeto inteiro Letra cursiva E o meu nome E aqui tem Ah, e também tem meus desenhos Que eu fiz Que é esse meu nome inteiro Aí esqueci de pôr da gata, né? Aí aqui eu fiz uma noite Com um carro passando E um ônibus Aí E também tem a rua E tem mais uma coisa Que é debaixo da terra É uma terra Com umas minhocas aqui E não se esquece De ver meus outros vídeos E também Agora eu vou ensinar A fazer um canhão Que vai sair papéis Você pode fazer quando quiser Também dá pra fazer em festas Aí você vai precisar de um balão E de um rolo de papel alumínio É bem fácil de fazer Só depois que já usou o papel alumínio, ó Que ele já usou tudo E agora só tem o rolo Aí você vai pegar a bexiga E vai colocar Bem aqui, ó Seguir Deixa eu pôr mais pra cá Porque assim não pode sair Assim tá bom Aí você vai fazer assim, né? Porque agora você vai ter que colocar papel Confete, serpentina Alguma coisa que você quiser Mas vai picar papel Eu tô picando rosa e amarelo Aqui dentro E ele tem que ficar bem aqui, olha É melhor pôr de pouquinho em pouquinho Porque ele vai entrando Porque ele vai entrando Aqui Aqui Pronto, cortei tudo. Agora... Tá tudo bom. Aí, se eu não dar certo, que ainda tem um pouquinho aqui fora, olha, você assopra como se estivesse sentindo barulho, que vai ser, ó. Mas é bem pequenininho. Vamos fazer assim, só ajeitar um pouquinho. E pronto, tá dentro. Agora, eu vou jogar. Olha. Antes, não deu certo, porque eu coloquei muito. Então, não é pra colocar muito, é só um pouquinho. Agora, vai. E se quiser, pode pôr papel prateado, dourado, porque vai ficar bem legal. Pessoal, eu também fiz um gibinho. Só que ainda não tá pronto, eu só fiz o livro. Aí, olha, eu vou ensinar como eu fiz. Eu peguei alguns papéis e dobrei todos juntos. Aí, eu fui fureiro com lápis um por um. Eu peguei uma folha e eu fiz aqui bem no meio. Aí, eu peguei um aí, aí eu furei. Aí, peguei outro. Furei. Furei, furei até acabar com os outros papéis. Depois, eu peguei barbante e eu passei pelos buracos. Aqui em cima. Aqui embaixo e aqui em cima. Aí, eu dei dois nós, cortei e ficou assim. Ficou bastante mais. Aí, dá pra escrever a história. E no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o gibinho. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!